Depois de Desmond e Eva, Frank é a terceira tempestade a atingir o Reino Unido em pouco tempo. As novas intempéries afetam várias partes da Escócia. As localidades de Newton-Stewart, Dumfries e Galloway ficaram inundadas. Estas crianças, que continuam a brincar no parque infantil, parecem não ligar muito às cheias. Mas a população está preocupada com a falta de defesas. Isto acontece desde 2012. Na altura fomos muito claros ao dizer que era preciso fazer alguma coisa. A única coisa que as autoridades locais fizeram foi trazer consultores que falaram muito, mas não fizeram nada. O valor total do impacto está estimado em mais de 6 mil milhões de euros. A maior parte dos pequenos comércios não está coberta por seguros. A cidade de York, no norte de Inglaterra, é uma das mais afetadas pelas cheias. O líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn, visitou a área e criticou os recentes cortes decididos pelo governo de David Cameron. Enfrentamos cheias terríveis. Como sociedade, temos de investir nas defesas contra inundações, investir na gestão dos rios e na agência ambiental. Os cortes na despesa pública não podem ser a resposta. Cameron responde com a promessa de investir 2.300 milhões de libras, mais de 3.100 milhões de euros nas defesas. Um valor que representa o maior investimento de sempre.